Atenção E não adianta vir com cerveja pra ela Porque ela fala que vai dar barriga Não adianta vir com vodka pra ela Porque ela bate o pé e diz que quer beber tequila E ela quer beber, não quer beber tequila Brincou limão e sal na boca, risco a pivir E ela quer beber, não quer beber tequila Brincou limão e sal na boca, risco a pivira De saia putinha, tomara que caia Ela entra na roda e para o salão Sobe na mesa e fala bem alto Brincou limão e sal na boca, risco a pivira E ela quer beber, não quer beber tequila Brincou limão e sal na boca, risco a pivira Não adianta vir com vodka e pirinha pra ela Porque ela fala que vai dar azia Não adianta vir com whisky pra ela Porque ela bate o pé e diz que quer beber tequila E ela quer beber, não quer beber tequila Brincou limão e sal na boca, risco a pivira E ela quer beber, não quer beber tequila Brincou limão e sal na boca, risco a pivira De saia putinha, tomara que caia Ela entra na roda e para o salão Sobe na mesa e fala bem alto Brincou limão e sal na boca, risco a pivira Sobe na mesa e fala bem alto Acabou a tequila, cadê o garçom? E ela quer beber, não quer beber tequila Brincou limão e sal na boca, risco a pivira Brincou limão e sal na boca, risco a pivira E ela quer beber, não quer beber tequila Brincou limão e sal na boca, risco a pivira Música